Fala pessoal, William Mota da WD Drones, vão acompanhar aqui um voo conosco e eu vou trazer muita informação para vocês no café, cultura do café, com DJI T20P trabalhando aí para vocês poderem assistir o drone trabalhando mesmo, vou mostrar imagens para vocês aéreas imagens da gente trabalhando, nosso piloto Ayrton está fazendo toda a pilotagem e o objetivo desse vídeo, se você quer ficar até o final, é entender um pouco da aplicação com drone no cultivo de café que nós estamos aqui em Minas Gerais, graças a Deus a WD Drones já andou por esse Brasil todo já visitei todo tipo de lugar, fazenda, sítio, culturas e aí a gente vai pegando experiência uma troca de experiência nossa com o produtor, cada lugar que a gente vai a gente aprende aqui nós estamos fazendo uma entrega técnica, treinamento e consultoria para a produção do café depois a gente vai entender que café que nós temos aqui e mais algumas informações com Ayrton então observem o drone lá, acredito que vocês consigam ver bem na imagem depois eu quero botar imagens bem perto para vocês do café como é que essa gota chega no docel da planta, vamos botar bastante informação sobre isso vou pedir para o nosso piloto pousar o drone para entrar nesse bate-papo também então ele mandou voltar ali e aí vamos aguardar esse drone voltar, vocês vão acompanhar o pouso eu estou gravando a tela do drone, então vocês vão poder olhar já vou colocar agora a tela aí para vocês, vendo esse bichão voltar aí fazer o pouso para a gente poder falar, estamos fazendo uma aplicação aqui de folhear então vamos esperar a aeronave pousar é dois minutinhos, é só clicar no botão ela pousa de forma automatizada então já estou no meu segundo dia aqui de treinamento com o pessoal e é isso aí, uma baita aeronave T20P da DJI, um lançamento de 2023 uma aeronave aí que está surpreendendo seja bem-vindo Ayrton ao nosso canal, obrigado pela oportunidade obrigado ao pessoal da WDONES, uma consultoria e uma entrega técnica muito boa e aqui ao fundo é o Café Conilão, a gente aqui trabalha com o Café Conilão nós estamos na altitude abaixo de 500 metros, então o Puconilão é muito bom tem essa questão da altitude também tem a altitude, influencia muito e está aí, o cafézinho novo aí está bonito, né? vai para a sua primeira colheita primeira colheita? sim quanto tempo de plantar ele até a primeira colheita? depende, essa plantação é de março, aí vai dois anos dois anos, dois anos para a primeira colheita então, depois de dois anos começa a ter retorno sim maravilha, show de bola vamos falar um pouquinho para o pessoal como é que a gente está falando eu vou dar um pause aqui na nossa gravação a gente está gravando um vídeo, vou dar um stop aqui da tela e vamos falar um pouquinho a gente já aplicou em várias áreas e essa é a que menos tem morro essa aqui é uma área bem baixinha mas a gente já fez em área que é difícil até de caminhar nesses dias e aí, bom pessoal eu queria trazer uma experiência um pouquinho diferente para vocês culturas do café porque o café a gente vê muito falar da soja de culturas baixas, do trigo mas o café é um pouquinho diferente de fazer a aplicação com drone então eu tenho que escolher alguns parâmetros diferentes isso tem tudo a ver com a nossa consultoria por exemplo se eu vou aplicar um foliar que nem a gente está fazendo aqui vou aplicar por exemplo um fungicida aqui a gente estaria aplicando o foliar a 10 litros por hectare e uma velocidade mais ou menos de 18 km por hora não sei quanto que botou ali, tu lembra? 17 17 km por hora por que 17 km por hora se esse drone vai a 30 e poucos km por hora? seria muito mais produtivo porque o vento que ele joga para jogar a barra ele tem que mexer a planta para cair no docel dela cair lá no bacheiro da planta em todas as folhas então quando ele anda devagarinho eu vou botar imagens para vocês poderem acompanhar ele anda jogando o vento mexendo bem a folha que nem vocês podem ver na imagem e aí a folha chega lá no meio então por exemplo se eu vou aplicar um inseticida então nós temos problema de broca lagartinha lagartinha então teria que ser um inseticida e aí nesse caso a gente está optando por 15 litros por hectare então para molhar um pouco mais e isso são experiências que eu também coleto com os meus clientes eu tenho um cliente meu nós somos em Minas Gerais eu tenho um cliente meu de Espírito Santo que eu entreguei um drone para ele também o Breno um grande abraço nos ajuda bastante com bastante informação ele que deu essa ele trabalha com drone já há 3 anos então ele viu que funciona e aí ele comprou o drone conosco ele é produtor e também presta serviço e aí viu que funciona e adquiriu o drone e aí está tendo muito sucesso com o drone então algumas recomendações que ele já trabalha com drone há muito tempo eu trago aqui para vocês e tudo isso também está nos nossos cursos online então se você quer por exemplo ter uma área completa uma aula completa de pulverização aérea com drone aqui embaixo desse vídeo nós temos todas essas informações e nós temos um link que é o do treinamento online da WDrones que é o mesmo conteúdo que eu estou dando aqui tu assistiu os vídeos e ali é basicamente tudo que eu falo nos vídeos não foi o que a gente fez nesses dois dias então tu pode adquirir só o curso ou comprar o drone e a gente vai em qualquer lugar do Brasil fazer essa entrega a WDrones é de Monte Negro Rio Grande do Sul eu sou de lá mas a gente acaba entregando em todos os lugares até o Ayrton me comentou ali que quando eles compraram pagaram lá o valor do drone será que esse William vai entregar será que vai dar certo e eu também desconfiaria porque está comprando de longe então até esse vídeo é uma prova real da gente trazer o drone entregar então esse é um dos objetivos e aí eu vou botar uma imagem o que eu e o Ayrton fizemos aqui nessa lavoura e em várias outras lavouras aqui do café vou botar uma imagem aérea com o drone do Ayrton mapeando e aí o que nós percebemos nessa imagem aérea que tem duas estradas no meio da lavoura dessa aqui do café e em todas as outras aqui ao redor para que tem essas estradas Ayrton? qual é o objetivo delas? essas estradas a gente fez a gente comercializava com um canhão canhão no trator ampliamento e para diminuir as carreiras a gente cortou as estradas para o putufão topar as carreiras no meio entendeu? mas a gente tem plantação mais velha aqui que não topa não se topa o produto fica muito fraco no meio às vezes nem chega então por isso que nós abrimos duas estradas para o trator passar e fazer uma população melhor bem feita então o canhão eu vou botar uma imagem do canhão para vocês terem uma ideia do que é o canhão ele joga o jato só que se eu não tenho estrada não joga ela no meio da lavoura é isso né? e aí eu tenho que cruzar a estrada se eu coloco estrada eu também perco algum carreiro ali no meio e pego um pouquinho de produtividade a estrada também é bom para escoar a produção ela também é útil para isso só que o detalhe todo que vocês vão ver no mapa deixa eu pegar o nosso mapa aqui vou gravar um vídeo para vocês aqui agora olha o mapa ele tem duas partes cinza no meio que são as estradas está ali e por que tem essas duas partes cinza comprida? por que eu mapeei elas? porque eu não quero que o drone ligue os esguichos na estrada porque não tem porque eu jogar produto fora então o T20P e o T40 eles vieram com essa tecnologia de desligar os esguichos em determinado local por que eu não coloco um obstáculo em vez desse recurso? porque no obstáculo o drone vai e ele para e aí ele faz a volta e aí ele perde rendimento assim o drone vai trabalhando vou colocar uma imagem aérea desse drone trabalhando ele vai trabalhando e aí ele passa reto e desliga os esguichos naquele momento então com isso eu ganho produtividade então todo o nosso treinamento é focado em produtividade e qualidade então esse é o objetivo então o cliente optou por comprar o drone e por que do drone? até para a gente entender assim por que da compra do drone? é porque o café antigamente a gente não pulverizava para ferrugem nem para lagartinha então cada ano que passa está se pedindo fazer mais pulverização no café entendeu e aí a gente não tem o tufão aí tem que pegar lá com com o meu tio lá no caso às vezes ele não está podendo também está apertado lá então aí eu decidi comprar o drone para estar passando mais vezes entendeu? mais vezes repetir mais pulverização e é isso aí é repetindo e para lagartinha principalmente está passando umas duas vezes também para ficar bem feito e é isso aí tem jeito então quantos hectares tem aqui aproximadamente? aqui tem 16 hectares 16 hectares plantados então o drone pessoal às vezes a pessoa fala assim William o drone é para 300, 400 hectares não é ele é uma mão na roda por exemplo eu vi o pessoal trabalhando aqui com bomba costal numa área do café no ovo eu acho que tem um hectare lá um hectare e pouco demora o que? umas duas horas? para fazer o costal? nada ah umas duas horas? é umas duas ou três horas duas ou três horas duas ou três horas para fazer é que você lembrou do drone o drone a gente fez deu nove minutos nove minutos então de duas horas do costal para nove minutos com o drone sem contar a questão de saúde uma série de outras coisas mas pessoal eu vou pedir para o Ayrton decolar e aí vamos encerrar esse vídeo com o drone decolando então vem para cá para a gente se afastar um pouquinho do drone aí está ótimo e aí vamos decolar essa nave Ayrton muito obrigado valeu obrigado pela isso aí baita piloto agora tem que se concentrar ali e aí ó T20P voando novamente né uma baita aeronave obrigado por assistirem mais esse vídeo espero que vocês tenham gostado das informações que a gente trouxe e até o próximo vídeo